Música Dizem que tudo acabou e o ciclo se encerrou Dizem que a Unicef vai deixando de ser Mas nessa temporada, resenha não nos faltou Tiago, com seu bigode elegante Libora e colar cativante Luiz e sua necessaire Tiveram vários problemas Mais que marido e mulher Tio Simba, com seu rombo estralante É mais que aterrorizante Mas nem me sobra amor Mas não será mais que doutor Com ou sem paciência É um meu que te gritou Tome, chefe das oficinas Ensinando mais que a vida Ele se esforçou Para nos divertir 40 horas acordado Virado e sem dormir Quando se trata de coração E fala mais alta emoção E o que vivemos aqui Nada vai apagar E onde quer que estejamos O arraial sempre vai estar Ai meu que me envenenço Até a próxima Tchau Obrigado.